There is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time Who still questions the power of our democracy Tonight is your answer O ser humano é sádico e vive obcecado pelo poder E todos os dias acorda com a esperança de eu ter Somos escravos de uma seita que engorda mais um porco e receita desse governo É de sangue e petróleo, óbvio Eles há muito que só seguem princípios bíblicos Fizeram Deus num sistema e Cristo num político Este é o mesmo fim, por isso segue o mesmo princípio Poder, muitos rezam, pão dólar num crucifixo Igrejas são bancos desde o tempo da cruzada Entrada no paraíso nunca chegou a ser de graça A fé falta das massas os mantém na ignorância Por isso homem criou um Deus a sua imagem e semelhança Me diz, será que sabes onde a América tava quando teve Aqueles genocídos no Ruanda Com milhões de crianças morreram na Zemália Onde a fome tem sempre fome, por isso a fome nunca cabe Tu tens o teu povo contido pelo medo Somos a ferramenta, trabalho desse governo A cada nova experiência uma bomba para o guero Pouco branco destruiu o mundo, mas o atrasado é o preto E o mundo moderno é um grande monopólio Com pirâmides humanas feitas pelo teu povo E a guerra nunca passou de um novo negócio Enquanto milhões perdem a vida eles enriquecem com petróleo Acorda! Nunca mais, tu vês na televisão Abra a janela de casa e vê o drama da nação Acorda! Não se és escravo da globalização É grupo em luta contra quem faz a opressão Acorda! Nunca mais, tu vês na televisão Abra a janela de casa e vê o drama da nação Não se és escravo da globalização É grupo em luta contra quem faz a opressão Eu vi a nossa história repleta de mentiras Entre o homem e a verdade não existe monogamia Então para ditadores caminho certo é a política O poder tem o poder de levar a sua tirania Me diz, quantos homens existem, vetados pela sida Quantas crianças conhecem vítimas de apodofilia Me diz, será que sabes o real falou de uma vida Enquanto deixas a fome, afazima-se uma vítima E seitas de união que ensinam, não me diga tunos Então não somos unidos, nunca investe no terceiro mundo Porque o terceiro mundo é o excesso do mundo fiscal Políticos comem petróleo e bufam aquecimento global Assim plantam mentiras em cadeias televisivas Escondem-se o império atrás da comida política E agora tu precisas de uma nova sociedade Tua vida hoje em dia tem prazo de validade A América foi lua, mas não tem cura para a sida A terceira guerra mundial, em vez de homem, será com clima E quando tu morres, faz um número na estatística Porque a tua liberdade chega onde toda ela estica És mais um programado a viver uma mentira Porque toda a tua vida nunca soubeste o que é a vida Ontem eras escravizado pela religião e a política E hoje tu és escravizado por um político como a Bíblia Acorda que tu vem na televisão E vê o drama da nação E não seja escravo da globalização Ergo, punha, luta contra quem faz opressão Acorda! Mundo é macho que tu vês na televisão Abra a janela de casa e vê o drama da nação Acorda! Você é escravo da globalização É golpão e luta contra quem faz opção Acorda! 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 Acorda!